Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Original Mastercard Black, novidade no ar! Agora o Banco Original entra no páreo aí com os demais cartões de cashback. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje! Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club e por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfind e agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original, Lucia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok galera? Tamo junto! Eu já dei uma notícia legal para vocês da isenção de anuidade dos cartões original e agora mais uma novidade para vocês sobre o cashback conversão agora para todos os gastos do seu cartão. Vamos conhecer um pouquinho o que mudou do Banco Original para o Black para que você fique sabendo quais são os benefícios que o seu Black tem junto ao Banco Original. O cartão Black do Original agora, você tem aí os gastos mensais isentam a anuidade, não é mais 10 mil não, agora é 5 mil reais isenta a anuidade do seu Mastercard Black do Banco Original. A partir do dia 13 de agosto, compras realizadas com o seu cartão Mastercard Black do Banco Original isentam a anuidade do seu cartão. 5 mil por mês, fatura fechada, isenta a anuidade do seu Black do Banco Original. Ou ainda, através de investimentos, não é mais 300 mil não, agora é 50 mil reais. 50 mil investido no Banco Original, isenta a anuidade do seu Mastercard Black do Banco Original Digital. E agora, o mais legal de tudo, o conversor. O fator de conversão do Banco Original, que antes era por gastos, ou seja, eu era obrigado a gastar 10 mil ou mais para pontuar 1.5 de cashback com seu Black. Agora, agora é qualquer valor de compra com meu Black pontua 1.5 de cashback. Então, aqueles clientes que não conseguiam gastar todos os meses 10 mil ou mais para isentar a anuidade do cartão, ou ainda, converter os pontos em 1.5, vai levar vantagem. Pois agora, qualquer compra que você fizer com seu Black, vai pontuar 1.5 de cashback em todas as suas compras. E a isenção de anuidade é a partir de 5 mil reais. Além disso, o Black do Original te dá direito a 5 cartões adicionais inteiramente grátis. E os adicionais ajudam nas compras que vão fazer usando o cartão e trazer para vocês também cashback com o fechamento da fatura. Os cartões do Mastercard Black do Banco Original, tanto os adicionais quanto o titular, também te dão acesso grátis junto à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express em Guarulhos. Os adicionais não pagam para entrar e o titular não paga para entrar também. Lembrando que você pode levar 3 acompanhantes, porém vai ser pago R$130,00 por acompanhante limitado a 3, tá ok? Além disso, os cartões Black do Original também te dão direito a solicitar 5 cartões adicionais a partir de 10 anos de idade. Exatamente isso. Já pensou o seu filho já cuidando da saúde financeira a partir dos 10 anos? Já é possível com o cartão do Banco Original Mastercard Black. O cartão Black do Original tem a tecnologia com tacles por aproximação, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Mas não se preocupe, se você tem o cartão internacional aquele verdinho, a conversão do cartão agora é R$0,30 para qualquer compra. O Gold 0,50 e o Platinum 1% de cashback. Também no Gold e no Platinum ficaram assim. R$1.000 de gastos mensais no Gold isenta anuidade para sempre. Gastando R$1.000 todo mês, todo mês você não pagará anuidade nenhuma. No Platinum, R$2.000 por mês de fatura não tem anuidade também. Mas no Gold, se você investir R$10.000, não paga anuidade nunca mais. No Platinum, investiu R$20.000, não paga anuidade nunca mais. E no Black, investiu R$50.000, não paga anuidade também. Lembrando que o Original tem investimentos que chegam a 150% do CDI. Vamos conhecer todos os benefícios que o Black tem? Veja. Primeira anuidade agora do Black do Original é grátis. O melhor cashback de 1.5 cashback em todas as suas compras no crédito. Benefícios meu original. Tecnologia contactless por aproximação. Personalize até 10 cartões virtuais. Até 5 cartões adicionais sem anuidade. Benefícios e experiências da Mastercard Black. Vamos aos benefícios da Mastercard Black? Veja. Mastercard Global Service. Serviço de assistência em viagem. Concierge. Mastercard Travel. Lifestyle. Service. Inconveniência de viagens. Mastercard Seguro de Automóveis. Mastercard Travel. Hero. Mastercard Surpreenda. Price Cities. Isenção de rolha. Boeing Wi-Fi. Sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express em Guarulhos. Totalmente grátis para portadores do cartão Mastercard Black. Mastercard Airport Experience. Você pode cadastrar o cartão Mastercard Black no lounge key. ter acesso a milhares de salas VIPs espalhadas pelo mundo pelo programa lounge key. No entanto, os acessos são pagos. Proteção de compra. Seguro. Garantia. Estendida. Anuidade do cartão é 12 parcelas de R$81. No entanto, você fica livre da anuidade com gastos mensais de R$5.000. ou investimentos de R$50.000. E se você quiser abrir uma conta no original e pedir um cartão Black como esse, é muito fácil. Basta chamar aqui os nossos parceiros do canal. A Raquel, uma agente espetacular, ganhadora de vários prêmios aí em Belo Horizonte. Mineirinha espetacular. Raquel, agente do Banco Original. O Levi, agente do Banco Original também, desde o início com o Banco Original, quando lançou aí os consultores, os agentes do Original. O Levi tá aí firme e forte, ganhando vários prêmios também aqui. O Levi, um espetáculo de agente também. E por fim, a nossa gerente Elaine aí. Gente boníssima, né Elaine? Dando atendimento para o público de alta renda do Banco Original, também parceiro do canal aqui. Caso vocês queiram abrir uma conta, solicitar o cartão Black com Raquel, com o Levi ou com a Elaine, chama aqui no Zap, que eles estão à disposição de vocês. Só falar que foi o canal Cartões de Crédito Alta Renda que indicou para vocês aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Um dos maiores cartões Blacks com cashback do Brasil. Um dos maiores cartões com cashback do país. Banco Original 1.5 agora para todas as suas compras no Black. 1% no Platinum, 0.50 no Gold e 0.30 no Internacional, que não tem anuidade nenhuma. Vamos para os abraços então? Lucas de Oliveira, um grande abraço. Tom Ryder, um grande abraço. Sérgio Adriano, um grande abraço. Matheus Henrique, um grande abraço. Marcelo Vieira, um grande abraço. Wellington Ferreira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.